que maravilha pessoal eu estou aqui no Jardim Maravilha na cidade de Mandaguaçu na residência onde você também pode estar tá bom porque a partir de agora eu quero mostrar essa facilidade para você ter a sua casa própria ó pagando um pouquinho por mês com muita facilidade de entrada você vai poder entrar no seu imóvel casas já prontas você leva a chave já entra e já vai no seu novo endereço aqui em Mandaguaçu gente pega carro pega aquele financiamento que você tem aí e você pode dar de entrada parcelinhas pequenininhas casa com dois quartos sala cozinha aqui garagem coberta com madeira à vista e para você que ligar agora no telefone que está aparecendo o seu vídeo você vai ganhar churrasqueira também quer conhecer um pouquinho desta residência vem comigo vamos conhecer o seu novo endereço aqui em Mandaguaçu pessoal na cozinha o acabamento é sensacional janelas de blindex olha o acabamento dentro dessa cozinha e tem mais ainda a sala é sensacional uma ampla visão dois quartos o quarto para o casal o quarto para as crianças o quarto para visita tá bom e tá tudo já acabado com portas com a janela tudo prontinho para você vir já para cá trazer as suas coisas tá bom oportunidade única entrada facilitada você pode parcelar entrada pode parcelar também o pagamento depois com suaves prestações vai compensar muito mais do que você ficar pagando aluguel por aí tá bom e olha essas residências são residências com qualidade tá bom e a pronta entrega para você vocês viram ó esta aqui ó é boa demais hein olha eu tenho certeza que você vai fechar negócio tá bom pega carro no negócio entrada facilitada parcelamentos com suaves prestações compensa mais do que pagar aluguel e aí você fechando negócio na imobiliária conquista e vindo morar aqui em Mandaguaçu você vai ter a churrasqueira e aí você fechando negócio você convida o José Asmiranda para vir comemorar a sua nova casa com churrasquinho combinado então os telefones do plantão os telefones para mais informações estão no seu vídeo liga agora mesmo não deixa para amanhã porque senão o outro vem e compra na sua frente tá bom imobiliária conquista aqui realizando sonhos para você e em Mandaguaçu isso aqui ó tá esperando por você